Filipeão, Thiago Maia, nos últimos jogos estamos... Thiago Maia, tu não foi pro Inter? E o Inter ganhou, hein? Não, mas o Thiago Maia não foi pro Inter? Foi pro Inter. Então, o que tá fazendo aqui? Enfim, mas joguei também, viu? Tá bom, com esse nome é craque. Vamos lá, Filipeão. Nos últimos jogos, dá pra perceber que você tá segurando o Saravia pra fazer uma saída de treino.